Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames Como é que você tá hoje? Tudo bem? Espero que sim, tudo tranquilo aí, aqui comigo graças a Deus tá tudo joia E volto com vocês mostrando mais detalhes sobre Assassin's Creed Valhalla, pra ser mais específico né Sobre a DLC, eu falo DLC, mas é, é DLC Dawn of Ragnarok, que está pra chegar no próximo dia 10 de março Antes da gente já falar o que a gente tem pra falar, eu peço pra vocês que deixem aquele like matadeiro no nosso conteúdo Pô, não precisa esperar o vídeo acabar, coloca agora pra ajudar o impulsionamento, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives Se você gostar, se inscreva e venha fazer parte da família GamerLilGames, que a cada dia cresce mais E todos aqui né, estamos muito felizes por isso, porque a comunidade que a gente tem criado é sadia, é família E se você acha que vai agregar, só vem Galera, é o seguinte meu, como vocês viram no vídeo que nós postamos né, recentemente Sobre a armadura amaldiçoada de Raidmar né, Raidmar, eu acho que é assim que fala É, ficaram algumas informações né, ainda não bem entendidas O pessoal teve dúvidas e também comentaram né, coisas comigo que eu falei, putz, verdade, vamos fazer um outro vídeo Só pra explicar ou comentar essas informações novas né Em primeiro lugar, quem era Raidmar? Raidmar galera, pelo que eu pude pesquisar né, era o rei dos anões E esse cara, esse cara prendeu três deuses com correntes inquebráveis Então esse traje em si, realmente causar dano no Envor, não é errado Porque em Dawn of Ragnarok, nós vamos basicamente estar fazendo aí o papel de Odin né, o pai de todos Então sim, uma armadura dessa num deus, realmente vai causar problemas A outra informação é o seguinte galera, eu não tinha notado aqui ó Tá vendo, aqui na armadura Aqui na armadura nós temos um espaço de runa diferente A primeira runa que tá mostrando ali ó, é uma runa que nós ainda não temos no jogo E eu não tinha reparado isso ontem né, quando eu fiz o vídeo E trocando uma ideia com o Joe Raptor, vocês conhecem ele, tá sempre Sempre é citado aqui nos nossos vídeos Ele comentou, falou, meu olha lá Calil, tem uma runa diferente lá E eu falei, caraca meu, é verdade E eu nem comentei isso no vídeo É dito sim, que em Dawn of Ragnarok, nós teremos acesso a runas novas Runas novas que vão nos dar poderes específicos Tanto pra usar lá em Svart of Hain, como também em Midgar né, aqui na Inglaterra e tal Com Avor, só que essa runa aqui em específica, eu não sei né, se é Se faz parte desse tipo de runa que os desenvolvedores comentaram né Mas sim, é uma runa bem diferente Eu acredito, aí fica a dúvida né, será que é esse tipo de runa Que vai fazer com que essa armadura em algum momento do gameplay Não fique causando dano Quem não viu o vídeo de ontem né, só pra mostrar pra vocês rapidão Essa armadura pessoal, ela é a primeira armadura da categoria divina Olhem lá, tá vendo ali ó, categoria divina Tanto que as cores dos menus né, dela é totalmente diferente É verde até então, o mítico né, de cor dourada era o maior nível Aparentemente agora nós teremos mais trajes nessa nova categoria Que tá sendo inclusa em Dawn of Ragnarok Com essa armadura amaldiçoada né, a categoria divina E se vocês olharem né, quem não viu o vídeo de ontem Só passando aqui rapidão Essa armadura pessoal, ela causa dano Ela faz com que você não consiga fazer evasão Que a sua vida fique limitada a 33% E pior, de 3 em 3 segundos você toma dano até morrer E trocando uma ideia com a galera do canal, do grupo de membros E também vocês comentaram aqui né, no vídeo anterior Lá na aba comentários Vocês falaram, pô Calil Você se lembra daquela vez que você vazou os troféus e tal Tem um troféu específico Que fala sobre isso E eu falei, caramba mano, será que é verdade? E é verdade galera, é verdade Existe um troféu específico no jogo Tá, existe um troféu Que vai ser dropado pra gente Quando abençoar Eu falo abençoar né Quando a gente purificar a armadura do Raidmar Olha só, o nome do troféu se chama Benção de Motsogner Purifique a armadura amaldiçoada de Raidmar Em Dawn of Ragnarok Galera, tá claro Essa armadura Em algum momento do gameplay Nós vamos encontrá-la E vamos também Abençoá-la Nós vamos purificá-la De alguma forma Isso tá bem claro Através desse troféu O que até então Ontem ficou uma baita dúvida Porque, pô mano, como assim né Como que a Ubisoft cria um traje No qual a gente não vai poder nem usar Não faz sentido nenhum Então tá aí a explicação De alguma forma Em algum momento Nós vamos purificar Essa armadura Pra poder utilizar ela Full time Como a gente gostaria Eu até comentei com vocês Que uma das soluções Seria aí o transmog Realmente funciona Só que pelo jeito No próprio gameplay Isso não vai ser necessário De alguma forma A gente vai acabar Mudando os status Dessa armadura Ou Digo mais Pode ser Que nós tenhamos Uma outra versão Da armadura Com atributos diferentes E tudo mais Até o momento Nós não encontramos Nos arquivos do jogo Uma outra versão dela Somente essa Mas pode ser Que esteja lá E a gente ainda não achou E quando a gente Purificar a armadura Ela venha com outros status Até com outras cores E tudo mais né Não Sei Não sei Mas era Essas informações Que eu gostaria De estar passando Pra vocês Eu espero que O medo Tenha saído um pouquinho Do seu coraçãozinho Porque toda a galera Toda a galera é mentira Mas uma boa parte Da galera comentou Ficou preocupada Pô Kalil E aí mano Que graça que tem essa armadura Ela é linda Maravilhosa Mas a gente não vai poder usar Os atributos são uma droga Não sei o que É como eu falei no vídeo Tudo tem uma explicação Agora esperar Esperar né A DLC sair E a Ubisoft Explicar pra gente Durante o gameplay O que Significa E como Isso vai acontecer Como essa Purificação Vai acontecer Galera é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Só uma informação Adicional mesmo Ao conteúdo Que nós fizemos Ontem E se você curtiu Deixa aqui o seu like Seu comentário Que é muito importante Se você se sentir A vontade Também Confortável Com isso Eu peço Que me siga Nas redes sociais Tá passando Aqui na tela Pra facilitar Tem link Também na descrição Vai ser um prazer Gigantesco Trocar ideia Com vocês Lá também Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau Vá 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 Tchau Tchau Tchau